Muitas flores nasceram Muitas flores nasceram Que a luz da lua adorou Mas a brisa balançando em uma dança Deslumbrou em meu sonho aquela cor Doce cor que me acalmava Com pétalas suaves que me olhavam Onde foi que já te vi? Doce cor que me acalmava Com pétalas suaves que me olhavam Talvez a semente foi a mesma de onde vim O tom da sua cor Com a luz do dia é melodia O tom da sua cor Com a luz da noite é harmonia O tom da sua cor Com a luz do dia é melodia O tom da sua cor Com a luz da noite é harmonia Ao amanhecer reflete em suas gotas de ovário Toda a felicidade de viver e de existir E balançando com o vento Como numa dança do ventre Me transmite seu carinho Me transmite seu carinho Esse é a fulgão Essa é a fulgão mais adoro Essa é a fulgão mais adoro Rosa, você é porque eu mais adoro O tom da sua cor Com a luz do dia, melodia O tom da sua cor Com a luz da noite, harmonia O tom da sua cor Com a luz do dia, melodia O tom da sua cor Com a luz da noite, harmonia Ao amanhecer Reflete em suas gotas de orvalho Toda a felicidade de existir De existir E balançando com o vento Como numa dança do ventre Me transmite seu carinho Me transmite seu carinho Esse é a fluke, mas eu adoro Amor, amor, rosa Esse é a fluke, mas eu adoro Amor, amor, rosa Esse é a fluke, mas eu adoro Amor, amor, rosa Esse é a fluke, mas eu adoro Amor, amor, rosa Obrigado.